Olá, violonistas! Sou o professor Cássio do Instituto Daxé e hoje vamos dar dicas para não tremer o ar. É muito comum ao tocar violino tremer o ar. Independente do nível, todos sofremos esse mal em algumas situações. Tocar violino requer treino e dedicação. E às vezes damos mais atenção à mão esquerda do violino e deixamos a mão do ar de lado. Lembrando, se você está gostando do assunto, curta esse vídeo e siga nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificação. Primeira causa, tensão dos dedos do ar. Inicialmente, temos medo ao deixar o ar cair ou medo de tirar um som ruim e tensionamos muito os dedos do ar. Pensando que vamos controlá-lo. Na verdade, o efeito é contrário, perdemos o controle. Isso causa tremores na madeira do ar. Tente relaxar os dedos, deixando-os cair sobre a madeira de forma leve e tranquila. Segunda causa, colocação incorreta dos dedos no ar. Para ter um bom controle de ar, é preciso ter uma base bem sólida. Isso é, dedos bem colocados. Quando colocamos de forma incorreta os dedos, isso também nos remete a esse efeito treme-treme. Dedos médios, muito à frente ou muito atrás, influencia no equilíbrio do ar. O correto é sempre mantê-los no centro para ter mais estabilidade junto ao polegar. Terceira causa, falta de equilíbrio dos dedos no ar. É muito importante na qualidade de um som, um bom peso dos dedos. Como assim? Pesar os dedos em momentos certos. Exemplo, quando estamos tocando na ponta, colocar mais peso no dedo indicador. Pois na parte superior, temos menos contato do braço. E quando tocamos na parte inferior, utilizar mais o dedo mínimo. Pois todo o peso do braço estará no talão. Trabalhe então com cordas soltas para memorizar e sentir os movimentos. Quarta causa. Tensão do dedo mínimo. Complementando a questão do equilíbrio, às vezes tensionamos demais o dedo mínimo, assim desestabilizando a qualidade. Quando tensionamos o dedo mínimo, todo o peso do ar cai sobre ele e gerando um desconforto. É importante cuidar bastante disso para ter todos os dedos bem equilibrados. Quinta causa. Arco empenado ou torto. Às vezes nos culpamos por não estar conseguindo. Tentamos, repetimos e nada de resultado. Você já parou para pensar se seu instrumento está bem regulado? No caso, seu arco? Então a qualidade do material influencia diretamente no tocar. Então analise bem seu arco e veja se está torto ou empenado. Quinta causa. Nervosismo. Quando tocamos em público ou para um professor ficamos mais tensos e isso afeta no relaxamento dos dedos. Uma dica para ajudar é relaxar o polegar. Essa tremedeira ocorre porque o seu polegar está tenso. Por hoje é isso. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Caso tenham sugestões e dúvidas, comente e curta nosso canal. Até a próxima. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Caso. O que deu no final agora, hein?